Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Baranda E hoje o nosso vídeo é mais do que incrível, é muito especial para mim Eu convido você a ficar até o finalzinho, porque hoje eu quero te dar todo o passo a passo Para você que está chegando agora, quer ter uma horta, não tem ideia Quero que você comece a ter uma horta, criar isso aqui de forma orgânica na tua casa Com umas dicas simples, práticas, rápidas, sem gastar tanto dinheiro, sem tanto lenga-lega Então vem comigo, porque eu tenho a certeza que você vai começar a ter uma horta em casa orgânica, sem veneno Mas para você que está chegando agora, já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas Para você que é novo, vem fazer parte da nossa família do Mundo dos Verdes, deixando a tua inscrição E é lógico, vamos por vir! Então vamos lá, meu querido amigo e minha amiga Para a gente dar o nosso início no processo horta, fazer um canteiro suspenso É o seguinte, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de duas madeiras, pode ser madeira velha Eu estou utilizando madeira velha aqui, da obra que sobrou De dois metros, dois pedaços de dois metros E a gente vai precisar também de dois pedaços de 50 centímetros Para poder a gente começar a fazer o caixote Para ele ficar desse jeitinho aqui Lembrando, se você for comprar madeira nova para fazer esse processo da horta Compra madeira nova, mas você vai ter que passar verniz Para não ter problema de apodrecimento Agora a gente vai meter o processo aqui Para ficar daquele jeitinho ali Pronto gente, o resultado vai ser esse aqui Tem que ficar desse jeitinho aqui, um caixote Uma dica que eu vou dar para vocês agora é o seguinte A gente vai fazer o canteiro suspenso Ou seja, a gente vai ter que colocar um fundo aqui para não cair a terra Se você vai fazer um canteiro que não seja suspenso Já pode deixar desse jeito aqui mesmo É só colocar a terra, tá bom? Agora a gente vai colocar o fundo, vamos lá E esse é o resultado gente, depois de a gente colocar o fundo Lembrando que a gente tem que deixar uma aberturinha assim Para a gente colocar por dentro uma outra madeira para fazer a drenagem Porque senão a gente tampa tudo A planta vai morrer na terra podre, tá bom? E vai ficar desse jeitinho aqui Olha só como ficou, bem bonitinho Eu vou virar aqui para você ter uma ideia de como é que ficou Pronto, ficou desse jeito o canteiro E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a armação aqui Para ela ficar suspensa igual esses meus outros aqui E para suspender elas eu estou usando o caibro O caibro também é bem baratinho Agora vamos na massa Porque ainda tem bastante vídeo Olha só gente como ficou o resultado Depois que eu coloquei aqui os caibros Eu coloquei desse jeitinho aqui E coloquei os caixotes em cima Lembrando uma coisa muito importante Já aproveitei para colocar terra também Vou te dar uma dica de terra O fundo Lembrando que para você que vai fazer no chão Não precisa colocar fundo Porque a própria terra aí já consegue até enraizar melhor A tua planta que você for plantar Se for cimento aí você já coloca o fundo Tá bom? Uma dica sobre a terra gente Para você que vai plantar a marinha de primeira viagem Eu gosto e opto Para usar a terra própria aqui do meu quintal É uma terra excelente A terra que eu planto aqui é o meu restante É a minha horta também Só que tem um porém Se a gente for utilizar a terra do teu quintal Se tu for utilizar a terra do teu quintal Você precisa comprar esse produto aqui É um produto chamado calcário É o calcário dolomítico Victor, para que serve isso daqui? Quase toda a terra do Brasil é ácida E planta não gosta de desenvolver E não cresce em solos ácidos Tá bom? Por isso que entra o calcário Ele já vai entrar para tirar a acidez E vai cumprimentar Para ajudar com alguns nutrientes Para ajudar a planta a desenvolver também Tá bom? E como é que a gente vai utilizar? É bem baratinho Você encontra em qualquer agropecuário ou floricultura Aquelas casos de ração Pega um pouquinho na mão E você só vai fazendo isso aqui Pulverizar Não precisa colocar muito Tá bom? Só pulveriza Pulveriza em todos os teus canteiros E aí depois de pulverizar A gente vai envolver esse calcário nessa terra A gente vai molhar muito bem E esperar 15 dias para plantar Victor, eu não posso plantar no mesmo dia? Pode Só que eu gosto de esperar 15 dias E te indico esperar 15 dias Para poder conseguir você plantar Para poder a terra sair a acidez E ficar bacana Mas lembrando Se você não vai utilizar a terra do teu quintal Você pode utilizar a terra da floricultura Victor, eu tenho que jogar calcário na terra da floricultura? Não Porque a terra já é processada Ela já é completa Para você não colocar mais nenhum tipo de calcário Só o adubo Para fazer o plantio Passou os 15 dias O que a gente vai fazer? Vamos separar esse adubo aqui Um adubo mais incrível O melhor que existe para fazer o plantio Que seria o esterco animal O esterco de gado O esterco de cavalo Não pode ser esterco de galinha Na hora do plantio Não pode ser esterco de galinha Só depois Quando você for fazer a adubação E a gente pega esse esterco Joga muito bem aqui Um saco desse aqui Eu vou jogar para um canteiro desse aqui Porque um canteiro é bem grande Então são 4 sacos Então são 4 canteiros E aí eu vou mostrar para você Como é que vai ficar o resultado Mais do que incrível Eu já posso até mostrar para você aqui Olha o resultado Que é plantar em casa Da melhor forma que existe Aqui eu plantei alho poró Junto com ela A cenoura Então é um trabalho Uma terapia Mais do que incrível Para a gente plantar Trazer um pouco Do alimento orgânico Para dentro de casa Para você que vai no supermercado Gosta muito de alimento Alface, tomate, ciruro verde, cebolinha Não compra mais não Planta no quintal de casa Porque é bem simples Básico E barato Olha só meu pezinho de morango Todos já estão produzindo Moranguinho Todos já estão com flores Para produzir morango E essa é mais uma ideia Mais uma dica Para você fazer o teu canteiro Plantar da melhor forma que existe Olha uma dica rapidinho Eu coloquei esses arames aqui Gente Porque Quando eu fiz esse primeiro aqui Olha só que deu problema Disso aqui A tábua não aguentou Então ela abriu Então você coloca esses aramezinhos aqui Para sustentar melhor E aí você planta Mas olha que coisa linda gente Que fantástico Eu tenho meus canteiros lá Mas eu não me conformo Eu quero mais um pouquinho Para te trazer mais conteúdo Para a gente fazer o plantio E trazer ideias para o canal Olha que coisa linda Maravilhosa Gostosa Para você que já chegou Já vai correndo Para fazer o teu canteiro É bem simples Prático E básico Planta Depois me manda foto No Instagram E no WhatsApp Tá bom? Com o DDD 61982879416 Estamos aqui para te ajudar Qualquer coisa Manda no comentário No WhatsApp Que eu estou lá Para te ajudar também Corre para fazer Esmaga no like Para você que chegou até aqui No finalzinho Compartilha com o máximo de pessoas E até a próxima Agora eu vou fazer o restante Que é colocar o esterco E plantar E no outro vídeo Eu mostro para você O resultado dessa horta linda Maravilhosa Gostosa e poderosa Até a próxima E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço